Música Música Eu quero sentir você pela minha vida Trazendo o meu vencimento para mim Sempre que eu perdoe a gente dessa vida Eu quero ver o braço que estou aqui Eu quero sentir todas essas vidas Sempre que passo os alheios para mim Você vai ver a minha vida Pra que você está sempre perdido Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra querer todo o salto E sempre me sinto sempre Vem me amar, vem me amar Vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Venezão pra querer todo o salto E sempre me sinto sempre Vem me amar, vem me amar Vem me amar Começar vc